Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tá pintando um clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já que eu tô preso, deixa eu ser julgado por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das gemas, usar aliança com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tá pintando um clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já que eu tô preso, deixa eu ser julgado por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das gemas, usar aliança com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Eu juro te amar e morrer do seu lado Merit Credo Espeito 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 É ate Espeito Se inscreva no canal